Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas de volta ao canal. Gente, olha, assim, quem me acompanha sabe que eu tenho bastante perfume e ainda não falei de vários aqui. E gente, o perfume que eu trago hoje é um perfume que eu já tenho há algum tempo. Eu conheci ele por amostra e não demorou muito, eu comprei, tá? Comprei não muito tempo depois que eu conheci por amostra, mas já faz... Gente, esse perfume acho que já faz quase um ano, se não isso que tem aqui. E olha só o tempo que eu demorei pra vir falar pra vocês. Gente, é o Ibnus La Provence de Atelier C.H. Ibaruti, vou deixar passando aqui, tá? Gente, eu tinha um decante de... Ai, eu não lembro quantos ml que tinha, sei que eu terminei com ele pra depois começar a usar o frasco. Claro, né? Mas antes de terminar o meu decante, eu já tinha comprado. Então hoje vim falar dele pra vocês. Gente, vocês me desculpem, eu esqueci completamente de pegar pirâmide olfativa, tá? Mas enfim, se eu lembrar antes de... Porque assim, eu faço uma ediçãozinha no som pra tirar aqueles barulhos mais pesados, externos, de latido, de cachorro, enfim, né? Eu tento abafar isso, né? Então nessa edição eu vou tentar colocar a pirâmide dele pra vocês em algum lugar, se eu lembrar, tá, gente? Então se eu lembrar, ela vai estar em algum canto da tela aí pra vocês verem, tá? Esse perfume aqui, gente... O que que me deixou, assim, mais impressionada? Por que que eu quis tanto e por que que eu gostei tanto desse perfume? Gente, esse perfume, além de outras notas, ele tem baunilha. A baunilha a gente percebe nele, tá? Mas não deixe esse perfume nada enjoativo, nada doce. Tá, eu vou chegar lá, ele é adocicado, mas não é doce, tá, essa baunilha. Nadinha, zero enjoativa. E quem me acompanha, quem me conhece sabe que eu tenho um certo probleminho com algumas notas. Uma delas é a baunilha, tá? Não é todo perfume com baunilha que vai me agradar. Nem todo perfume que vai me desagradar. Tudo depende do tipo de baunilha usada, da combinação dessa baunilha com outras notas, enfim. No Ibnus, aqui a gente tem uma baunilha diferente, tá, gente? É o perfume que eu tô usando hoje, por isso eu lembrei de falar dele hoje pra vocês. Porque daí eu cheguei e falei assim, gente, será que eu já falei desse perfume? Daí eu entrei lá no canal, aqui lá não, né? Aqui no canal, e fui procurar na playlist de Ateliê Cegar. Agora eu te revi que realmente eu não tinha falado dele. Eu falei, então eu vou falar, gente. Eu vou falar porque ele é muito bom. Eu gosto, tá? E o que me fez gostar ainda mais é porque ele tem uma baunilha que me agradou, tá? Ó, gente. Ó o borrifador. Gostoso, ó. Uma bruma gostosa. Gente, assim que a gente borrifa esse perfume, a gente sente... Nossa, que gostoso. Alguma coisa fresca, tá? A gente vai sentir um certo frescor. Não é um frescor cítrico, tá? Não é um frescor cítrico. Mas a gente sente um certo frescor. Gente, como é gostoso. Se eu pudesse, eu dava um monte de borrifada dele. Eu gosto demais. E é assim, gente. O que que acontece? A gente sente esse frescor, mas logo a gente começa a sentir, né? Alguma coisa floral, mas a gente já sente entrando nitidamente. A gente sente que é uma baunilha. Mas quando essa baunilha aparece, ela parece que é uma baunilha fresca. Gente, será que eu vou conseguir me fazer entender? Será que eu vou conseguir explicar? Como que uma baunilha pode ser fresca, né? Eu não sei dizer pra vocês. Eu não sei explicar. Eu só sei que nesse perfume... Assim, se eu conseguir, eu vou puxar as notas e tudo. Mas se eu bem me recordo, ele tem vetiver. Esse perfume tem gardene. Esse perfume tem jasmin. Né? Eu não lembro mais o que que tem. Mas a gente consegue perceber o vetiver no perfume. A gente consegue perceber, né? Essa coisa da floralidade. A gente consegue perceber nele. Mas assim... Não demora muito depois que a gente porrifa. A gente já consegue sentir que ele tem baunilha. Mas em nenhum momento... Essa baunilha vai ficar... Doce. Vai ficar gourmand. Vai ficar enjoativa. Ela parece... Ela fica adocicada. Sim. Muito leve, tá? Um leve, sutil adocicado. E é como se fosse uma baunilha fresca. Né? Entre aspas, ali uma baunilha refrescante. Né? É muito, gente. É muito interessante. E ele é um perfume... Assim, nessa questão, às vezes, da performance... Que o povo gosta muito de saber... De projeção, né? Da difusão... Da fixação do perfume. Esse perfume aqui, gente... Eu acho ele... Colocando assim... Que ele tem uma... Uma difusão elegante, tá? Vamos supor... A pessoa sente... As pessoas sentem... Porque toda vez que eu uso esse perfume... Meu marido comenta... Que o perfume é gostoso... Porque ele realmente é extremamente agradável. Então... As pessoas vão sentir... Mas é aquele rastro agradável, tá? Assim... Nas primeiras... Uma hora e meia... Uma hora e meia... Mais ou menos... Tá? Uma hora e meia... Duas horas... As pessoas sentem... Mas é aquele... Não é aquele rastro pesado... Aquela coisa leve... Agradável, sabe? Fica aquela... Onde você passa... Parece que você deixa aquela aura gostosa... Junto com as pessoas, sabe? É bem gostoso. Na questão de fixação na minha pele... Toda vez que eu uso, gente... O que que acontece? Ele vai acalmar... Depois que ele tem essa... Essa difusão, tá? Que a gente vai deixando um rastrinho, tá? Ele acalma... Mas ele vai continuar perceptível... Ele continua perceptível na minha pele... Durante várias horas, tá? O que eu percebo... É que... Em média... Sete horas... Mais ou menos... Sete horas... Eu consigo sentir ele... A todo momento... Sem ficar aquela coisa do... Exalando... Né? Exageradamente... Mas aquela... Aquela coisa da gente ficar sentindo ele... Como sabe? Aquela coisa agradável... O tempo inteiro, né? E na minha roupa... Por mais que eu não passe perfume na roupa... Parece que ele fica... Né? Parece que ele fica na roupa, né? Mas assim... Bem, bem, bem suave na roupa... E assim... A média de fixação é essa, tá? Sete horas, né? Pra dormir... Eu já usei também... Só que eu já dormi e acordei com ele... Lembrando, gente... É... Eu nunca durmo muitas horas por noite, tá? Eu não consigo... Eu durmo muito pouco... Então assim... No máximo... No máximo... Eu durmo umas... Oito horas, tá? Oito horas é o máximo, né? Então fica sempre entre seis e sete horas de sono... Então... Já cheguei a dormir e acordar com ele assim... Bem aquela... Sabe aquela coisa do... Já indo embora... Rente a pele... Aquela sensação gostosa, né? Ou seja... Ele é um perfume... Que eu... Resumiria pra vocês como... Perfume... É... Floral, tá? Tem sim alguma coisa que traz aquela sensação de nuances frutadas... Mais frutadas... Mais puxado pro fresco, tá? Vai sentir baunilha... Só que uma baunilha diferenciada... Uma baunilha fresca, tá? Fresca e sutilmente adocicada, né? Então... Resumindo... O Ibnus La Provence é isso... Então eu acho ele um perfume versátil... Eu acho ele um perfume elegante... Tá? Gosto muito dele... Eu posso dizer pra vocês... Que eu acho que ele é compartilhável... Que o Ibnus é compartilhável... Eu acredito que sim... Tá? Mas... Né? Eu nunca... Meu marido sempre falou que é gostoso... Mas nunca chegou e falou... Ah, deixa eu experimentar... Deixa eu usar... Se bem que ele nunca faz isso, né? Deixa eu usar... Nossa... Raramente faz isso... Com os profundos que eu tô usando... Né? A não ser que eu esteja testando algum perfume masculino... Aí... Ele... Ele fala... Mas caso contrário... Ou um que seja... Naquela linha do compartilhável... Mas puxando pro masculino... Aí às vezes ele até fala... Esse aqui ele não falou nada não... Mas eu vejo ele como... Um perfume compartilhável... Sim... Tá? Sem problema nenhum... Mas sim, gente... Eu vejo ele... Isso é a minha opinião... Tá, gente? Esse canal é assim mesmo... Eu dou a minha opinião... Eu falo o que eu acho... Pelo que eu sinto na minha pele... Eu acho sim que ele tende a agradar bastante o público feminino... Mas o público feminino que gosta de perfumes com baunilha... Mas quer um perfume com baunilha... Com uma baunilha que não seja doce... Que não seja enjoativa... E que não seja gourmand... Aí esse... Eu acho que agrada bastante, gente... Porque... Gente... Pensa num perfume gostoso... Ele é assim... Eu lembro que quando eu conheci... Assim... De cara... Eu já coloquei ele na minha lista... E falei assim... Não... Esse eu preciso ter... E ele é sim um dos meus favoritos... Né? Aí vocês pensam... Ah... Já faz um ano que ela tem o perfume... Só usou isso... Gente... Primeiro... Eu tenho muito perfume... Mais de 200... Tá? Devo ter na média de uns 250 perfumes... E eu... Lógico que eu acabei com o decante primeiro... Né? Mas eu já tinha garantido o frasco... E esses... É... Perfumes de Ateliê C.H. e Baruti... Vem cheio, gente... Até o talo... Tá? E... A grande maioria dos perfumes de Ateliê C.H. e Baruti... Eu não preciso dar muitas borrifadas... Tá? Enfim, gente... Conta aqui pra mim nos comentários... Se vocês conhecem o Ibnus... O que que você achou... Dessa baunilha... Nesse perfume, gente... Eu achei muito gostosa... Muito diferenciada... Pra quem não conhece Ateliê... Eu vou deixar na descrição do vídeo... Como sempre... O site da marca... Pra que você possa entrar... E conhecer o portfólio... Lembrando que... Pra quem não conhece Ateliê C.H. e Baruti... Já falei outras vezes... Aqui no canal... Mas pra quem ainda não conhece... É uma casa de perfumaria de nicho nacional... Tá? Que este ano está fazendo aniversário... Dez anos de Ateliê C.H. e Baruti... Aqui no Brasil... É uma casa de perfumaria artesanal... Orgânica... Vegana... Não testada em animais... São perfumes 100% autorais... Sabe, gente... São muito legais... Muito gostoso mesmo... É uma casa bem diferenciada... E eu gosto bastante... Pra quem acompanha o canal há um tempo... Já sabe, né... É sim... Uma das minhas casas de perfumaria favoritas... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Viu, gente... Até a próxima... Tchau, tchau... 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 Tchau...